Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também da nossa região. Olha, você vai participando aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, o número a gente coloca aqui na sua tela, mande fotos, imagens, os vídeos do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações e também aí as condições, os acontecimentos das estradas e rodovias da nossa região. Está certo? Bom, você vai se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, Clique aí no joinha que é o gostei e também no sininho. Você clicando no sininho, você será avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2019. Vem junto comigo a partir de agora o que é notícia. Você fica sabendo primeiro aqui. E a gente começa então falando de uma ação da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Foi ontem pela manhã, a corporação encontrou um desmanche de veículos. Olha aí, prendeu um suspeito. Segundo a corporação, o local guardava diversas peças de carros desmontados. Veja aí nas imagens que a gente coloca para você agora o desmanche lá no Distrito Industrial. A pessoa estava detida, a pessoa estava detida, né? Que foi detida, estava com o carro furtado e tentou fugir ali próximo a SP 304 Luiz de Queiroz. No galpão, os guardas encontraram peças de veículos desmontados e até uma mesa de café da manhã preparado para mais pessoas. Por isso, a guarda suspeita da participação de outros suspeitos. Então, tá aí esse desmanche de veículos localizado no Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Olha, um jovem morador de Nova Odessa morreu no final da manhã, também de ontem, após uma batida entre um caminhão e uma moto. Foi lá na região do Cruzeiro, em Sumaré. O acidente ocorreu por volta das 11h50 da manhã, na estrada municipal Norma Marson Biondo, no acesso do KM 115, da Rodovia dos Bandeirantes. Gustavo Oppi era condutor da moto e sofreu graves ferimentos. Equipes de resgate da corporação dos bombeiros estiveram no local, assim também como a Autobahn. Seguiram para o local e acionaram o grupo aéreo Águia da Polícia Militar. Porém, os socorristas constataram já a morte do rapaz. As circunstâncias, o motivo do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. A Polícia Técnica realizou a perícia e o corpo de Gustavo foi encaminhado para o Instituto Médico de Americana, Instituto Médico Legal de Americana. A gente vai colocar agora essas imagens, volta para mim aqui, olha só, essas imagens, essas imagens tristes e lamentáveis. Nós estamos falando aqui todos os dias, todos os dias, a proliferação do mosquito da dengue. Todo mundo pegando dengue e a gente tem que fazer a nossa parte. Veja só, vale das canaleiras, olha que imagem bonita, você vê uma luta ali dos moradores, projeto que a Prefeitura revitalizou anos atrás. Você vê aí, olha, os moradores plantaram ali algumas árvores frutíferas, mas veja só a situação que está acontecendo recentemente. Entulhos são descartados ali, olha, na Rua Capitão Manuel Caetano. É no Vale da As Canaleiras, gente, não pode, olha, você tem a placa também ali já de proibido jogar em túlio, né? Está meio apagada a placa, mas dá para entender, viu? Dá para entender. Não pode fazer o negócio, a pessoa que faz um negócio desse aí tem que ser multada, tem que, tem que doer no bolso, a multa tem que ser firme, né? Tem que ser daquelas para doer mesmo. É muito, uma área tão bonita que deveria ser preservada e tem alguns moradores que infelizmente, né? Algumas pessoas que não têm consciência dos atos que fazem. Ou tem, né? Ou tem, mas não tem responsabilidade. É isso, é isso. Bom, já que a gente está falando aqui dos descartes de lixo na nossa cidade, a gente vai mostrar agora para vocês. Tem um vídeo que chegou aqui na nossa central de jornalismo, encaminhado aqui pelo nosso WhatsApp. Olha aí, é o vídeo do Diego. Olha aí, é uma área também que é preciso aí de cuidados. Eu estou aqui no Jardim Esmeralda, na Avenida Tenente João Benedito Caetano, na bifurcação que depois se inicia a Avenida Marginal. E aqui a gente tem um caso muito grave de descaso com o meio ambiente. Temos aqui muito entulho, que é uma área muito bonita aqui do Corgo. O Corrego do Molon, onde tem uma queda d'água, várias pedras ali. E temos aqui muito entulho. Sofás e madeira, tem carrinhola jogada para lá e entulho. E tudo quanto é tipo de... Sem contar em relação a escorpião e pragas, rato. Então, tem aqui a reclamação aqui, que é uma área bonita e que podia ser preservada pela Prefeitura, mas está abandonada. Deixo aqui, ó, na observação e conto com a colaboração de vocês aí, tá bom? Abraço! O nosso internauta Diego encaminhou esse vídeo e você também pode fazer o mesmo. Entra em contato aqui com a nossa central de jornalismo através do nosso WhatsApp. O WhatsApp é esse aí, ó, que está aparecendo na sua tela. A... essa avenida, né, a Tenente Benedito, que é uma área que tem de ser preservada também, tá? Olha, o... vamos lá, atenção, atenção. Eu quero agradecer o seu carinho, a você que nos acompanha aqui pelo Jornal da TV SB Notícias, nas redes sociais. Olha, quero mandar aqui hoje um forte abraço e agradecer a audiência, né, do nosso internauta João Paulo. João Paulo, encontrei ele ontem numa faculdade aqui de Santa Bárbara do Oeste, João Paulo, que é porteiro ali dessa faculdade, ali às margens da Juscelino Kubitschek, de Oliveira. E um abraço a você, João Paulo. É... acompanhou, encontrou eu na rua ontem e falou, olha, eu te acompanho, assisto você todos os dias. Um forte abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Bom, minha gente, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Pra você uma ótima quinta-feira e amanhã nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Forte abraço, bom dia pra você que nos acompanha pela manhã, boa tarde pra você que acompanha o Jornal pela tarde e também boa noite pra você que acompanha o Jornal da TV SB Notícias quando chega aí do seu trabalho em casa. Tchau e até amanhã. Música 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 Música